Vai dar certo, bota a fé que vai! A vitória é certa e tem gosto de quero mais! Vai dar certo, bota a fé que vai! A vitória é certa e tem gosto, bota a fé! Sucesso, Netinho Barachique! A vitória é certa! Obrigado, meu Deus! Tamo junto! Diga aí! Quando der certo dirão que foi forte, só você sabe o quanto que foi forte, notícias claras não vou me esquecer, quebrando a cabeça tentando aprender, às vezes tu ia chorar pra sozinho, não desiste nem sair do caminho, que jogou pedra hoje. E geral aprovou, é ele que vai ganhar pra ser nosso vereador. O homem trabalhou, e geral aplaudiu, todo mundo sabe, todo mundo viu, ele tá na boca do povo. E geral aprovou, é ele que vai ganhar pra ser nosso vereador. O homem trabalhou, e geral aplaudiu, todo mundo sabe, todo mundo, ele tá de volta e vai ganhar para o povo representar. Esse é o meu vereador, esse é o meu vereador, esse é o meu vereador, o nome dele é trabalhar, sobrenome trabalhador. É o meu vereador, é o meu vereador, é o meu vereador, o nome dele é trabalhar, sobrenome trabalhador. Confia! O povo quer, viu? Chama da pegada assim, ó! Ele tá na boca do povo, e geral aprovou, é ele que vai ganhar pra ser nosso vereador. O homem trabalhou, e geral...